Eu já ouvi domingo de pregão Então Agora lá, no capítulo 2 E o versículo 2 Eu também creio em Jesus Eu estou sentindo o Deus largado Edson do capítulo 2, versículo 2 Diz assim E a mulher concebeu E deu a luz no filho Vendo que ele era formoso Escondeu-o três meses A mulher concebeu E deu a luz no filho Vendo que ele era formoso Escondeu-o três meses E quantos podem dizer glória a Deus? Fecha os teus olhos Senhor, fala conosco por intermédio da sua palavra E que o teu nome seja glorificado Se houver alguma potestade maligna Querendo impedir o teu trabalhar Ou tirar a atenção dos teus filhos Nós repreendemos agora De paz e da autoridade que há no seu nome E se tem mais alguém que veio aqui Para dar glória a Deus esta noite Vai levantar a sua mão mais alto o que puder E por favor, dê o maior grito de glória a Deus Que você consiga Se aceitam te adorando a Jesus de Nazaré Glória a Deus Meus irmãos, eu quero glorificar a Deus Por tudo que Deus tem feito Glorificar a Deus Pelo ministério que Ele confiou nas nossas mãos Por incrível que pareça Parece que eu sou novo Mas abril deste ano Completou-se 21 anos Que nós estamos pregando a palavra do Senhor E Deus tem nos abençoado poderosamente Quero muito louvar a Deus pela vida da minha esposa A irmã Sueli é uma bênção de Deus na minha vida Eu amo Vai tranquilo, olha só quem entender o pastor Calista Agora hoje tu faz 2 anos e 8 meses de casados Não, você não deu glória porque você não sabe a prova que foi pra casados Fala que louco 2 anos e 8 meses de casados E isso, tem jovem solteiro aqui? Tem jovem solteiro? Não vou te amar que é solteiro? Não vou te amar que é solteiro Não, não, pode levantar a mão aí no mão Você não vai com orgulho na mão Tem gente que vai levantar as ruas agora Isso Se eu casei, tu vai casar também Fica tranquilo Estão até comemorando ali no canto Comemorando ali no canto É que se tu vai casar Pastor Calista, eu incentivo o jovem a casar No tempo certo Tem tempo certo? Tem É uma palestra que a gente dá Para os jovens Falando sobre o tempo Mas Eu anuncio para casar Aí vem aquele desengraçadinho E diz assim Jefferson Mas Paulo Paulo mandou ficar solteiro Irmão Entre Paulo e Deus Esquece o que Paulo faz Deus disse que não é bom que o homem viva Quem tem mais peso? Deus ou Paulo? Não é sobre isso que eu vou falar hoje Mas Os solteiros que aqui estão aprendem uma coisa Só fala mal de casamento Quem tem casamento fracassado Tem casado agora Eu conheço o segundo carro Porque quando eu fui casar Falaram para mim Você vai, amei Já é Acabou com a sua vida Foi a melhor coisa que eu fiz Então eu também Esse morão aqui Ficou abençoado hoje Amém 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 Melhor coisa Não foi nem o pastor Ai nove Vamos dar salva de palmas para Jesus Para ele Para o pastor E uma cena dessa Aqui é só Então nós recebemos de noite Nós trouxemos as camisetas do projeto Se depois alguém quiser Nós vamos estar ali Pode ser aqui ou não? Nós vamos estar ali Eu e a Sué Nós vamos estar ali E leve Eu queria que todo mundo levasse essa camiseta Eu quero ver quem vai pegar a frase E ela diz assim Busque a Deus como você procura o seu carregador Então passem lá e lembra, tá bom? Vai ser benção Quero louvar a Deus pela vida Do bispo, da bispa Que nos receberam Louvar a Deus pela vida Do pastor Calixto, da sua esposa Muito obrigado pela oportunidade Qualquer um dos senhores aqui Para grande seria muito melhor do que eu Mas vocês sentam para ouvir Um jovem pregador Isso é humildade Muito obrigado Deus abençoe Deus abençoe o pastor Calixto Deus abençoe a sua família E o seu ministério E quero glorificar a dança De todos que vieram Não para ouvir a gente pregar ou cantar Mas vieram porque Deus tem uma palavra Para o teu coração Amém? Tem? Os do Glória estão aqui ainda, tá? Então vamos lá É aqui, é lá Então vai parar Aqui pra mim Um dia Deus fez uma promessa a Abrão Abrão Sai da tua tenda Sai da tua casa Sai do meio da tua parentela Sai do meio dos teus familiares E vai pra onde eu te mostrarei Eu ainda vou te mostrar Farei de você uma grande nação Quem te abençoar será meu Senhor Quem te amaldiçoar será amaldiçoado Mas através de você e em você Serão benditas todas as famílias da terra Eu vou adiantar porque eu não aguento Quem fez a promessa não é de carne Quem fez a promessa não é de osso Quem fez a promessa não é de pedra Quem fez a promessa tem boca e fala Eu vou falar Eu vou falar até você da glória Quem fez a promessa Caminha no nosso meio Ele é conhecido Ele é conhecido como Deus invisível Invisível Mas ele é real Quem é o Senhor no verde Pode não ver Mas sente a presença Então foi ele que fez a promessa Eu estava comentando esses dias Que eu estou aqui em São Paulo Eu fico encantado Porque Abraão não precisou da ajuda de ninguém Pra acreditar na promessa de Deus na vida dele Aleluia Aleluia Eu vou entregar o que Deus está mandando eu falar Abraão não dependeu da opinião do pai Da mãe Dos irmãos Do vizinho De ninguém Deus falou Sai Ele disse estou saindo Deus falou Vai Ele disse estou indo Eu vou liberar uma palavra pra quem quer receber Você não precisa da opinião de ninguém Pra acreditar na promessa que Deus te fez O rapaz é bai tibicam a mãe Jefferson estão me chamando de doido Pode chamar Jefferson estão me chamando de doido Pode chamar Estão me chamando de maluco Peço equilibrado Pode chamar Deus não depende da opinião deles Para fazer nada na tua vida Então acredita Rapaz A questão é que Deus fala E ele sai Acreditando na promessa A promessa era grande Diga comigo A promessa Era grande A promessa Era grande Ele sai E você conhece a história Abraão Isaac Jacob Eu amo isso aqui O que Deus fala da promessa Mas não apresenta o processo Aleluia A minha esposa Deus fala da promessa Mas não apresenta o processo Até porque Se Deus apresentar o processo Tu corre Alguém está pegando isso aqui Aí Deus te laça na promessa Te traz E você fica Quando? E Deus dizendo Um processo E tu dizendo Que hora? E Deus dizendo Um processo E tu dizendo Vai ser quanto? E Deus dizendo Um processo Alguém já está de boa vontade Então é para você Que vai a palavra O processo Não é maior Do que a promessa Jesus eu estou quase parando Não para Estou quase desistindo Não desiste A promessa Não é maior Do que o processo Deus vai fazer O que prometeu A gente conhece A questão é que O tempo passa E Jacob vai descer No Egito Com sete dezenas De pessoas Vamos dizer 75, 74, 76 A questão é que Sete dezenas De pessoas Desceram ao Egito E por que você está Dizendo isso Jefferson Porque Egito Se refere Ao que está Embaixo Você nunca vai ler Da Bíblia E subiram ao Egito Não Não quer ver quem está Ligado Com o astrocalista Subir Jerusalém Jerusalém sobe Agora Egito Agora Egito não Egito está Ali embaixo Então ninguém vai dizer E subiram ao Egito Não Sempre vai ser E desceram ao Egito Mas por que você está Dizendo isso? Porque é nessa descida Ao Egito Que o povo vai começar A crescer E a promessa Vai criar forma Porque Deus faz a promessa Mas é agradecida Para o Egito Que a promessa Vai se desenvolver E o povo vai começar A crescer Eu amo isso aqui E vai dar glória Quem pega Porque na lógica humana Para crescer Tem que subir O pastão pegou Vou melhorar Na lógica humana Para crescer Tem que subir Na lógica de Deus Não Para crescer Tem que descer Eu vou melhorar Para ver se você pega É o caso de Zaqueu Zaqueu Para mim Chega Gato sobe Agora Para se encontrar Tem que descer Na Figueira Pois O problema é que nós não queremos É na descida Que eles começam a crescer Aí crescem E crescem E crescem E vai crescendo E eu não chegar lá E ser da minha glória E vai crescendo E ele vai Vai crescendo Só tem um negócio Olha isso aqui Todo o crescimento Do povo de Deus Deixa a faraó Preocupado Isso aqui Isso aqui é para quem? Isso aqui é para a liderança Dessa igreja Olha uma palavra de Deus Isso aqui Todo o crescimento Do povo de Deus Deixa a faraó Preocupado E eu estou pregando No campo espiritual Aleluia Aleluia Faraó Não pode ver o povo de Deus Crescer Que ele se atenda Se faraó Vira o povo de Deus Crescer Ele se atenda Ele fica Mas sabe o que diz A minha Bíblia Que ele falou assim Estão crescendo Estão crescendo muito E se crescer muito Capaz de passar a gente Eu não quero O que que ele deu Crescer Sabe o que eu vou fazer? Eu vou escravizar Aí eles tocam A carga horária de trabalho Já não fornecem Mais a palha O negócio está difícil Como disse o posto neutralista Que uma hora para outra Eles viraram escravos Ali A gente nem sabe o porquê Só que o negócio Sabe o que diz A minha Bíblia? Que quanto mais Ele tentava Parar Mas O povo É assim Eu estou iniciando isso aqui Mas tem uma palavra Na minha boca Para essa igreja E para esse tempo E o pastor já está De mão levantada E se a igreja Quer vir junto Já tem alguém De mão levantada E me pega Eu vou falar Estão querendo Parar a igreja Estão querendo Bloquear a igreja Sabem mais Achou que até o vírus Ia parar a gente Mas assim diz o Deus Nesta casa Quanto mais Querem parar A minha igreja Mais a igreja Vai crescer Porque a promessa É minha É minha É minha Eu estou sentindo a igreja Eu estou sentindo a igreja Nós estamos no culto de ensino E eu não sou De bater Igreja Eu tenho um pastor Meu pastor Presidente Que manda um abraço Pastor Cláudio Caetano Meu presidente De Jaragá do Sul E eu tenho um pastor Que me ensina Sobre É Sobre essas questões Eu não vim bater não Mas Deus ministrou Que eu vou falar Essa segunda Forma de farol Tentar parar o povo Ela ainda insiste No de nossos dias de hoje Eu vou falar da história E você vai pegar No campo espiritual Eu sei que o glória Vai diminuir agora Agora vai Mas eu vou falar Ele tentou parar o povo Com carro de horária Com escravo não Não conseguiu Aí ele foi Para a segunda alternativa Qual pregador? Ele chamou As parteiras ebreias E disse assim Vem cá Hora que nascer O bebê Você mata Hora que nascer Mata Vou traduzir Para ver se você pega Já que eu não dou conta De parar Eu vou usar hebreu Para matar hebreu Aleluia Já que eu não dou conta De segurar Eu vou usar crente Para matar crente Eu vou usar aquela confoca Do almoço de domingo Para acabar com tudo mesmo Eu vou usar aquela calúnia Do carro Voltando para casa Depois do culto Para acabar com tudo mesmo Só que eu estou pregando Para a gente Que não vai ter sangue na mão Você foi chamado Para gerar vida Gerar vida Ainda tem parteira na terra E parece que eu vejo o modelo Para a cara da outra E dizendo E aí Se vá E a outra E aí Pua Você vai matar E ela Dizendo eu Você está doida Tocar no pau Porque tem promessa Eu estou fora Eu estou fora Eu estou fora Eu estou fora Para participar do plano Eu mesmo arranco o menino E vou jogar no nilo Para os crocodilos Com ele Sabe qual é a ordem? Pega os meninos Joga no nilo Se o pai ou a mãe Isso aqui é a história Se o pai ou a mãe Tentar impedir Mata o filho Mata o pai E mata a mãe Vai servir de outdoor Eu quero acabar com esse povo Sabe o que diz a história? Que muitos pais E muitas mães Com medinho de faroló Começavam a entregar As crianças de bandeja Podem levar Pode levar Não vai mudar Não, não, não Melhor dele do que eu Só que eu estou falando De quem tinha promessa E eu estou falando De criança Que é a continuidade Da promessa Ou seja É a promessa De Deus Na vida das crianças Só que tem gente Dizendo Pode levar Pode levar Pode levar Pode levar Pode levar Deus deu Mas alguém estava dizendo Pode levar Foi Deus que abriu a madre Mas alguém estava dizendo Pode levar Foi Deus que permitiu gerar Mas alguém estava dizendo Pode levar É nesse contexto Do que a Bíblia diz Que apareceu Uma mulher Concebeu Deu a luz A um filho Mas ao invés De entregar Vamos lá É sobre isso Que eu quero Se quiser No meio de uma geração Entregando a promessa Entregando o que Deus deu Aparece Joquebede Ela fica grávida Concebebe Dá luz Dá luz a criança Mas parece que eu vejo Que quando ela pega O bebê no colo Ela dá uma olhadinha E diz Não, não, não Faraó Não vai levar Não, não Faraó Não vai matar Não, não, não Faraó De entrar na casa Do bem Mas você vai esconder O que Deus te deu Na tua tenda Ele não entra Na tua casa Ele não entra Eu vou falar Porque Deus está mandando Eu falar Você está querendo Entregar o ministério Por quê? Você está querendo Entregar a família Por quê? Você está querendo Entregar o casamento Por quê? Se esse casamento Foi Deus que te deu Esta família Foi Deus que te deu Esse esposo Foi Deus que te deu Essa esposa Foi Deus que te deu Essa chamada Foi Deus que te deu Faraó Está te deixando Com medinho Maior é o Deus Que fez a promessa Maior é o Deus Que fez a promessa Alguém diz assim Jefferson Nós precisamos De uma geração Uma geração De Isaías Uma geração De Jeremias Uma geração De Elias Uma geração De João Batista É verdade Nós precisamos De vozes proféticas Mas Deus também Precisa De uma geração Que não tem medo Do decreto de faraó Mas que esconde Aquilo que Deus deu Cadê essa geração Será que É tão verdade Que eu estou pregando Que o anjo Ao apocalipse Vai dizer assim Eu vou só começar Para ver quem pega Eis que venho Sem demora Guarda 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 Alguém pegou Guarda Guarda o que tens Oh glória Guarda o que tens Eu vou melhorar Até você pegar Esconde o que tu tem Esconde o que tu tem Para que ninguém Tome a tua coroa Tem gente de mão levantada Eu vou profetizar Oh glória Oh meu Jesus amado Que glória de Deus aqui Satanás não vai frustrar Os teus sonhos Porque você vai esconder Naquele quarto secreto A porta vai começar a abrir A oração vai começar lá Eita Jesus amado Coloca a mão no coração E diga Eu vou esconder O que eu recebi de Deus Posso falar para você Não entrega para faraó Os teus sonhos não Eu vou parar aqui Porque Deus mandou parar aqui Não entrega para faraó As promessas que Deus te fez não Por que você parou de cantar Por que você enterrou Aquele sonho de pregar Por que você enterrou Aquela promessa lá Meu Jesus é que faraó E deixou com medo O pão aí Maior é quem te fez a promessa Joquebede dá uma olhadinha É bonito Foi ele quem deu O faraó O faraó está querendo matar Na minha casa Aqui está a receita É Vai dar só uma pegadinha Para o lado dos pais Eu quero ver E aí E aí